Oi, neném lindo da minha vida. Quem tava com saudade de cuidar assim? Uxi! É! É! Olha, gente, que escoça mais gostosa. É! Eu acabei de cuidar, a mamãe já vem com esse flash na minha cala. Eu não tô entendendo nada. Estou vivendo por viver. O que é isso, Miguel? É? O que foi, meu amor? Ih, que pedicinha. Gente, e é muito engraçado quando eu tô fazendo isso, é que eu tô um tempão com o Miguel aqui, né? Olha, ele vai por na minha camisola já. Eu tô um tempão com ele aqui. Aí, quando eu tô fazendo stories, ele não gosta, porque ele gosta de ser o centro de atenções pra tudo. Aí, ele gosta de ser o centro de atenções. Aí, ele tá olhando pra mim, mocha. Ele fica só observando. Ele gosta de ser o centro, gente. Aí, ele ou começa a gritar quando eu tô fazendo alguma publicidade, ou ele começa a puxar minha camisola. Fica puxando, puxando. Que menino engraçado, viu? Saúde! Olha, ele fica ou gritando, ou fica me puxando. E ele é assim pra todo mundo. Ele gosta de ser o centro das atenções. Leonino, né, Maurício? Oi, oi, oi. E aí, galera? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei, não sei, não sei, não sei o que. E é sobre... É sobre isso, entendeu, gente? E aí, é assim, 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 assado. E não sei o que era uma vez. E daí, o que aconteceu? Eu vi isso. E aí, oi, 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 oi. Você tá reclamando do que aconteceu? Conta tudo pra sua mãe. Ah, é, você é a vida da mamãezinha, é a vida da sua mãe. É, sim. Tô falando com você, não tô falando com mais ninguém além de você. É, minha atenção tá toda pra você. É. É. Ai, eu tô te dando atenção. Tô falando só com você. Você é muito leonino mesmo, né? Você é muito... Ai, você é muito leonino, né? Você tá reclamando. E aí, tem muita gente falando assim, nossa, Emily, com o Miguelzinho. Ele é calminho e tal, né? Ele é bem calminho mesmo, gente. O Miguel não é de... Tipo, ele não dá trabalho. Só que a personalidade dele é fortíssima. A personalidade dele é muito forte. Miguel não chora por nada. Mas se você estiver do lado dele e não estiver dando atenção pra ele, conversando com outra pessoa, e ele não estiver fazendo alguma coisa que te dê atenção suficiente, Ai, o bicho pega. Ele é observador, viu? A personalidade desse menino é fortíssima. É, tô falando de você mesmo. Sabido é ele, viu? É, tô falando de você. Você tá fazendo cocô... Com a bunda nos meus pe... E... Vocês ouviram isso, gente? Nossa Senhora, que bomba de fedor. Eu sei que eu errei. Volta pra mim. Estou aqui, meu bebê. Estou com tanta saudade.